Olá! Vamos dar continuidade ao curso de Introdução ao Técnico em Agropecuária. Como havia falado, hoje nós iremos ver mais as atribuições de vocês futuros técnicos em agropecuária. Primeiramente, antes da gente entender quais são as atribuições de profissional formado em técnico em agropecuária, vocês têm que ter o conhecimento de como é considerado um profissional de técnico agrícola, certo? Então, todo técnico agrícola é todo profissional formado em escola agrotécnica de nível médio e que tenha sido diplomado por escola oficial autorizada ou reconhecida, regulamentamente constituída nos termos da Lei de Diretrizes Bases e Educação Nacional. O que significa isso? Que todos os técnicos agrícolas, ele é considerado um profissional técnico agrícola quando ele é formado em uma escola agroteca reconhecida por lei e que estejam de acordo com as leis das Diretrizes da Educação Nacional. E o nosso colégio, o CAVN, Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, ele é oficial, ele é reconhecido e ele está dentro de acordo com as Diretrizes da Educação Nacional, que são as disciplinas tanto do nível médio quanto do nível técnico. A profissão técnico agrícola é regulamentada pela Lei 5.524 de novembro de 68 e por outros decretos federais, que o último é o 4.560 de dezembro de 2002. Essas leis, essa lei e esses decretos, eles criam as atribuições e fixam as diversas habilitações dos técnicos agrícolas. Vocês vão entender logo mais o que são isso. O técnico agrícola, ele também é legalmente enquadrado como profissional liberal nos termos de a portaria do Ministério do Trabalho, de número 3.152, de 87. Muitos de vocês não estavam nem nascidos nessa época, mas o técnico agrícola, ele já era legalmente reconhecido pelo Ministério do Trabalho como profissional liberal. Ou seja, quando vocês terminarem o curso técnico, vocês podem estar atuando como profissional autônomo, de forma independente. Não precisa ter patrão, vocês podem trabalhar para si próprio, abrir sua empresa, sua consultoria ou ser autônomo. Ok? E o que são essas diversas habilitações dos técnicos agrícolas? Então, essas são modalidades dos técnicos agrícolas. O que são os técnicos agrícolas? São todos esses técnicos que vocês estão vendo aí. São categorizados por lei. 29 técnicos, cursos técnicos, profissões. Porém, vocês estão aqui nessa 5 em destaque. O técnico em agropecuária. E o que significa isso? Que é uma modalidade do técnico agrícola. Professora, a gente vai ter o nosso registro assim e assim. Vai sim. Vocês vão ter o técnico, o registro do técnico agrícola com a modalidade em técnico em agropecuária. Embora que vocês vão ver a partir dos próximos momentos como a agropecuária é ampla. Então, se a gente der só uma analisada por esse slide, vocês podem perceber que o agropecuária, ele envolve agrícola, ele envolve agroindústria, ele envolve açúcar e álcool, agricultura, beneficiamento de madeira, bovinocultura, carnes e derivados, cooperativismo, enologia. Enologia é quem trabalha com vinho, tá? Frutas e hortaliças, horticultura, irrigação e drenagem, meteorologia, pecuária, pesca, piscicultura, florestal. Aqui ó, é bem semelhante ao de silvicultura, né? Floresta, técnico rural, cafeicultura, zootecnia, jardinagem, infraestrutura, paisagismo, agroecologia, agronegócios e fruticultura. Lá nas disciplinas, vocês vão perceber como vocês vão estudar todas essas áreas, todas essas modalidades. Então, vocês automaticamente ficam habilitados a trabalharem com diversas atribuições. Quais são? São 30, exatamente. Por quê? Segundo a legislação dos técnicos agrícolas, vocês podem exercer as competências profissionais nas áreas de... Vamos lá, vai ser um pouquinho cansativo, mas é interessante para vocês perceberem o quanto amplo que são, né? E o quanto que vocês podem atuar como futuros profissionais dessa área. Desempenhar cargos e funções ou empregos em atividades estatais, parentais e privadas. Ou seja, vocês podem ser de funcionário público autônomo, serem emprestadores de serviço, Trabalharem como empregados, gerenciando em diversos tipos de empresas privadas, ONGs, estatais, enfim. Outros, inúmeras outras, porque vocês estão legalmente aparatos para isso. Atuar em atividades de extensão, assistência técnica, associativismo, pesquisa, análise, experimentos, ensaio, divulgações técnicas. Administrar disciplinas técnicas em suas especialidades. Então, é interessante saber que vocês podem administrar contando que o empregador solicita o currículo no qual vocês tenham esse ensino do primeiro e segundo grau. Responsabilizar-se pela elaboração de projetos de assistência técnica no valor máximo de R$ 150 mil por projeto. Acima desses valores já é necessário uma outra equipe, normalmente de níveis mais superiores. Mas só que R$ 150 mil já é uma boa quantia, não acham? Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios, projetos, tudo que envolva a área agropecuária, inclusive incorporação de novas tecnologias. Prestar assistências técnicas em estudos desenvolvidos de projetos de pesquisa e tecnológicos. Perícias ambientais, consultoria, conduzir e executar fiscalização de obras e serviços, responsabilizar-se pelo planejamento, organização, monitoramento, emissão de respectivos laudos de atividade de solo, cultivo, criações, entre outros. Executar trabalhos de mensuração, ou seja, contabilizar, ter o controle da qualidade, da assistência nas compras, vendas, utilização de equipamentos e materiais especializados. Toda aquela parte de venda e compra de equipamentos, suplementos, agrícolas, desde um trator até um sabão para lavar a mão do trabalhador, vocês podem estar fiscalizando e tendo essa autorização de compra e venda. Emitir laudos de documentos, classificação, exercer fiscalização de produtos de origem vegetal, animal ou agroindustrial, prestar assistência técnica na aplicação, comercialização e manejo e regulagem de máquinas, implementos e equipamentos. Então, tudo o que envolve, como eu falei, de venda e compra, vocês podem também dar assistência técnica, tanto para o uso, como para o manejo dessa, ou enfim, manutenção também. Administrar propriedades rurais em nível geral, então desde aquela propriedade familiar até grandes empresas e internacionais também, prestar assistência técnica na multiplicação de sementes e mudas comuns e melhoradas, isso é muito trabalho do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem técnicos agrícolas só trabalhando com sementes. Treinar e conduzir, treinar e conduzir equipes na instalação, montagem, operação e reparo ou manutenção de qualquer área que seja envolvendo a agropecuária. Treinar e conduzir equipes, então vocês também podem ser gestores de treinamento. Analisar e caracterizar, analisar e caracterizar as questões econômicas, sociais e ambientais, independente das áreas quais serão as atividades a serem implementadas. E vocês, como técnicos em agropecuárias, poderão para efeito de financiamento, como eu já falei anteriormente, um crédito rural ou industrial que tenha um projeto no valor não superior, ou seja, até R$ 150 mil. Vocês são limitados nisso. Os técnicos agrícolas do setor agroindustrial poderão responsabilizar-se pela elaboração de projetos detalhados pela condução de equipe, na execução direta de projetos agroindustriais. Identificar o processo simbiótico de absorção e translocação de efeitos alelopáticos entre solo e planta, ou seja, toda a parte de identificação de o que está acontecendo na cultura. Vocês são responsáveis, vocês também são responsáveis, por selecionar e aplicar métodos de erradicação do controle de vetores de pragas, doenças e plantas daninhas. São responsáveis tanto pelo receituário quanto pelo uso, a compra, a venda desses produtos. Planejar e acompanhar toda a colheita e pós-colheita. Então, se responsabilizando desde o ponto de como será coletado, armazenado, comercialização, conservação e também industrialização desses produtos. Vocês também têm, pode ser uma atribuição, pode estar responsável pelo procedimento de desmembramento e parcelamento e incorporação de imóveis rurais. Sabe a questão do cadastro rural ambiental? Então, vocês vão ter também responsabilidade por isso, trabalhar diretamente com o INCRA e com outras entidades que necessitem desse controle dessas áreas. Aplicar métodos e programas de reprodução animal e melhoramento genético. Elaborar, aplicar e monitorar programas profiláticos, higiênicos e sanitários. Então, tudo que envolva a parte animal, desde a reprodução dele até o tratamento de doenças e vetores. Responsabilizar por empresas que exerçam atividade de dedetização, desratificação, controle de vetores e pragas. Então, carrapato, praga, pulga, tudo que venha a surgir nesses ambientes. Vocês também podem estar sendo responsáveis. Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção agropecuária. Identificar e aplicar técnicas mercadológicas de distribuição comercial. Projetar inovações de processo de montagem, monitoramento, toda a parte de empresa. Empresar medições, demarcações, levantamentos topográficos. Então, tudo que envolva, que conduza esses trabalhos, que sejam nessas áreas, vocês podem estar sendo responsáveis. Emitir laudos e documentos. Qualquer tipo de laudo, de levantamento, de prestação de serviço. Vocês podem estar fazendo, que seja classificando a fiscalização de produtos ou venda desses produtos de origem vegetal, animal ou agroindustrial. Responsabilizar-se pela implantação de pomares. Acompanhando o seu desenvolvimento da fase produtiva até o final. Emitindo os respectivos certificados de origem e qualidade de produtos. Por último, esses certificados, vocês podem estar dizendo que, atestando que ele é um produto orgânico, é um produto ecológico, é um produto agroecológico, é um produto convencional, é de agricultura familiar. Enfim, vocês têm esse direito, essa atribuição legal de poderem dar esses laudos. Por fim, eu posso tranquilamente dizer que vocês, futuros técnicos em agropecuária, será capaz de desempenhar atividades ligadas à agricultura, pecuária, administração e infraestrutura rural e qualquer outra área afim a essas. O que vocês imaginavam do subsolo a chegar na atmosfera que envolva agricultura, pecuária, administração, infraestrutura e as outras áreas afins, vocês podem estar sim atuando. Por isso, eu digo e tento elevar que técnico em agropecuária é top, envolve peixe, envolve floresta, envolve indústria, envolve toda a parte vegetal e animal. Então, todas aquelas outras modalidades do técnico, agrícola, também vocês como técnicos em agropecuária ficarão capacitados. Por que eu ainda afirmo isso? Vocês vão perceber, né? Pela estrutura curricular. Eu já falei em outro momento que o integrado, ele vai ficar capacitado também com as 11 disciplinas básicas do ensino médio, português, matemática, etc. Porém, vai ter em paralelo, tanto o integrado quanto o proeja, as disciplinas do técnico, que são 24 disciplinas. E o subsequente vai pagar, né? Vai cursar apenas essas 24 disciplinas. Vamos lá conhecer como é essa estrutura curricular que vai dar suporte a vocês fazerem todas essas atividades. Aqui, tem uma estrutura curricular do integrado, certo? Eu vou dar uma puladinha nela, vou para estrutura curricular do subsequente. Ou seja, eu vou abordar primeiro as disciplinas da área técnica. Ou seja, daquelas 24, vocês vão ter disciplinas da área de produção vegetal, que a gente vai ver melhor amanhã. E vai ter, se Deus quiser, participação de algum professor, né? Que vocês vão estudar. Olericultura, fitossanidade, silvicultura, topografia, solos, irrigação e drenagem, mecanização agrícola, jardinagem, culturas, introdução à agroindústria, fruticultura, colheta e pós-colheta. Então, todas elas são da área de produção vegetal. Vai ser no primeiro ano? Não, né? Vão estar distribuídas ao longo dos anos que vocês vão estar estudando, tá bom? Então, a alericultura aqui vai ser a parte de coentro, alface, beterraba, fitossanidade das doenças, silvicultura. Todo mundo fica com dúvida, olha aí minha paixão, né? Mais silvicultura, trabalhar com árvores, com a parte florestal e assim sucessivamente nas demais, que a gente vai ver melhorzinho amanhã. Que aí eu vou abordar quais são os professores, o que é que vocês vão estudar em cada um. Área de produção animal, eu acho que a grande maioria aqui, tá todo mundo brilhando os olhinhos agora. Apicultura, abelha, cunicultura, coelho, ranicultura, rã, né? Nós temos um dos laboratórios, um dos poucos laboratórios do Nordeste, quiçá um dos melhores do Brasil, né? Na área da ranicultura, piscicultura, pastagem, suíno, ave, construções rurais, bovino e caprino. Então, lembra lá que eu falei? Vocês já viram topografia, já viram construções rurais? Vão dar suporte para toda essa área de infraestrutura. E a área de planejamento e projetos de gestão e extensão rural, que vai ser a parte de planejamento e projetos e gestão e extensão rural. Vocês vão trabalhar desde a área da elaboração do projeto até a divulgação dele, toda a assistência rural, tudo conforme a legislação e vocês possam estar, sim, executando. Por último, independente de qual modalidade, também o estágio supervisionado, que será de 240 horas. E eu irei falar mais detalhadamente agora, depois, vocês podem estar tirando dúvidas, mas quando falar da área de planejamento e projetos, porque a gente envolve a parte de projetos também em estágio supervisionado, tá ok? A estrutura curricular do Proeja e do Integrado, ela tem a parte básica, nacional comum, que é a área de linguagens, códigos e suas tecnologias, composta pela língua portuguesa, educação física, arte, ciências da natureza, matemática e suas tecnologias, que vão ter as disciplinas matemática, biologia, física e química, e a área das ciências humanas e suas tecnologias, com história, geografia, filosofia e sociologia. E, por último, a área de linguagens e códigos e suas tecnologias, que tem linguagens estrangeiras, que é a espanhol e a de informática. Então, pessoal, tanto o Integrado quanto o Proeja, ele vai ficar capacitado no campo, mercado do técnico, em agropecuária, ele poder atuar em outras diversas profissões que necessitem a parte do ensino médio, como ficar capacitado para concorrer, pleitear uma vaga numa graduação e, quem sabe, em outros cursos técnicos também. Além do mais, aqui no cantinho, eu coloquei um resumo da carga horária por área, tá? Mas não se preocupe em anotar isso, porque lá no site do CAVN tem todas essas tabelas com todos esses detalhamentos. E se vocês precisarem de acompanhar um dia, vocês podem estar nos solicitando que a gente também disponibiliza para vocês, tá? Então, esse arquivo, normalmente, quando começa o semestre, a pedagógica entrega impresso, tá bom? Que vocês podem ficar acompanhando o resto do seu curso, a contagem regressiva, de quantas que faltam. O mais, eu gostaria de destacar que vocês terão os horários, tá? De aulas que vão estar mesclado, a turma do integrado e do proeja, entre horários do técnico, da base técnica, como a da base comum. Mas, são aulas que vão de segunda a sexta-feira, manhã e tarde. Então, fica muito complicado vocês que têm nível de estudo de graduação a exercerem as duas modalidades ao mesmo tempo. Mas, caso seja aqui perto, a gente sempre conversa e tenta encaixar a possibilidade. O técnico não é como a graduação, você pode optar em pagar uma disciplina ou outra. Ela já fica blocado, o ano é blocado e caso o aluno perca esses horários, ele pode estar sendo reprovado por falta. 25% de falta é o limite, né? Caso também o aluno, ele venha a ser reprovado em uma disciplina, ele automaticamente é reprovado em todas do bloco. Perde-se o ano como um todo. Mas, antes de vocês chorarem, entrarem em desespero, vocês têm muita possibilidade de serem aprovados por média. Porque, normalmente, essas atividades são desenvolvidas com provas, trabalhos, ponto extras. A possibilidade de fazer uma recuperação ou uma reposição de uma nota ainda tem final. Se, na final, o aluno ficar apenas reprovado em uma disciplina do bloco, ele ainda tem conselho de classe. Que vai levar em consideração o desempenho nas outras disciplinas, o desempenho como aluno em sala de aula, a questão de comportamento de alojamento, comportamento em RU, comportamento com os colegas, comportamento com o corpo administrativo, comportamento com os docentes que vão participar desse conselho de classe. Todos participam e, aí sim, o aluno pode ser aprovado. Mas, não levem isso em consideração. Ultimamente, a gente tem visto alguns alunos brincarem e não terem nem o direito de ir para conselho de classe. Tá bom? Fardamento, EPIs, tudo quando começam as aulas presenciais, o colégio vai se responsabilizar para entregar a vocês. Então, normalmente, distribuímos bota, blusa, jaleco, um casezinho, uma garrafinha de água e volta e meia tem boné, mas não posso garantir. E lembrem, fardamento é fardamento, vocês são do nível técnico, é obrigatório estar em sala de aula com ele. Esqueçam andar de chinelinha, tá? A gente vai entregar bota, principalmente nas aulas práticas, terão que estar bem equipados. Bom, é isso que eu tinha para falar hoje com vocês e agora vamos às perguntas, às dúvidas e aos debates. Tá ok?